Porca aí, o sertão é só lamento, meu momento é aqui, passa a festa e nova alma hoje nasa porca aí. Legal, legal pra caramba, até a tua companhia aqui em 94 no Cidade do Samba. E eu dou boa noite aos integrantes da família Cidade do Samba e a gente já com novidades. O novo presidente Salgueiro já tá aqui, o André que vai tá conversando com a gente e vai tá dizendo o que que vai acontecer no Salgueiro. Uma honra receber você André, obrigado irmão. Boa noite, honra em mim estar aqui nesse programa aqui de grande audiência e passar pro público salgueirense o que tá acontecendo hoje na escola e futuramente como é que a gente vai levar o Salgueiro pra avenida. E você tá trazendo duas feras também aí lá do Salgueiro, é isso? Com certeza, Guilherme e Gustavo são crias do Salgueiro, nasceram na Silva Teles e hoje estão tendo a oportunidade de comandar a bateria furiosa do Salgueiro. Tá certo, vamos conversar daqui a pouco com o Guilherme e com o Gustavo, né? Os dois irmãos, são irmãos, né? Isso é bom, a família salgueirense recuperando já o astral positivo. A gente tava aqui batendo, o Salgueiro precisa se acertar, precisa achar o caminho que é uma escola muito importante aí do nosso carnaval, do nosso Brasil de uma maneira geral porque representa o Brasil, né? As escolas de samba representam toda essa nossa nacionalidade, toda essa vontade da gente fazer carnaval. Eu dou boa noite pra Ricardo Barbieri. Boa noite, amigo João Estevam, eu queria fazer uma revelação, na verdade, de uma confissão. É, é mesmo? É, o editorial de hoje, pelo menos a parte final do editorial, teve uma contribuição de uma outra pessoa. Ah, é mesmo? Do meu adversário? Falou do meu adversário? Exatamente, gosta muito de você, não queria manifestar diretamente isso, me pediu anonimamente pra não, que não revelar, mas eu não consigo lidar com isso não, o mago do samba... Mentira, mentira! É, o mago do samba, você gosta de mim, mano? Não gosto nem um pouco, é um absurdo isso. Inclusive, quero reclamar, porque essa sua mania de comemorar durante duas semanas o aniversário acabou com o meu planejamento. Eu fui lá no estádio Leônidas da Silva, disposto a estragar seu dia, né, entrei, fiz um monte de gol, dei dribles humilhantes entre as suas pernas. As pessoas falavam, para, para, faz isso não, mais gol não, faz vergonha, é aniversário do cara. Eu fui lá e fiz até 7 a 1, quando já estava de saco cheio, já estava enfastiado daquilo, eu fui e entrei na perna de um cara lá qualquer, que eu não lembro o nome, e arranquei as pernas dele, foi parar nos falos da guiar, depois ainda fui na sua casa, comi o seu bolo, fiz xixi com a tapa do vaso virada embaixo, fiz toda a bagunça possível, e aí pra quê? Pra nada, seu aniversário foi ontem, foi todo um trabalho desperdiçado, ainda veio o Barbieri dizer que eu fiz editorial. No fundo ele gosta, ele vai ficar safado. Boa noite, Tuninho da Fé! Boa noite, João Estevam, boa noite para os nossos ouvintes aí do programa Cidade do Samba. Boa noite, dona Margarida, diretamente ela na Rua dos Cajueiros, está lá ligadinha com a gente. Mas isso não, o homem é valente, hein? Minha mãe, beijo minha mãe, está começando mais um programa aí, hein? Tá certo, boa noite, Lucas Parola! Boa noite, João Estevam, boa noite a todos os ouvintes. Essa história do Mago aí, que tá mentindo demais, hein? Jogou nada lá no Bom Sucesso. Eu que agarrei todos e... Eros, eu tô sem... Agarrou todas? Agarrou todas, tá vendo? Agarrou todas, agarrou todos. Vou devagar, vou devagar. Mais detalhes a gente não pode falar. Tá certo, boa noite, Wesley Teixeira! Boa noite, João, quero te parabenizar. Obrigado, querido! Já está certa a sua ida? É! Pro De Férias com Waze, a próxima edição de Férias com Waze. Não, pode parar, Margarida! Boa noite a estar no ar aí, através do Facebook, a nossa super transmissão aí em vídeo. Até as 21 horas, muito samba e muitas novidades do Carnaval 2019. Maravilha! E você ligadinha a gente, o telefone do Cidade do Samba é o 2333-2094. Não ligue! 2333-2094 e o WhatsApp é o 987-425-555. Manda em lúdia! 987-425... Não pode mandar. Mande, mande, por favor, mande em lúdia! Mande em lúdia, não! O WhatsApp não serve pra nada, só pra mandar bandido! Se quiser mandar, bota aí pro Mago. 987-425-555. Basta o telefone pra ele, João, pra ele atender. Não, eu quero não, quero mais. Não, não quero! Não! O telefone de Xiaomi, não! O telefone de Xiaomi, não! Vai ler numa suíte do Hotel Charly Mar, pra abrir e ficar mais... É bom, é bom. Hoje vão ser quatro suítes do Hotel Charly Mar. Entendeu? Duas já já tô dando aqui no meu cara. Duas suítes pros dois diretores de bateria do Salgueiro. Olha aí! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai batucar lá! Já ganharam! Duas suítes pro Salgueiro e o presidente também. Quem é, presidente? Lógico, é bom, né? Quem é o presidente também? Então, hoje, como os outros programas vão ser gravados, né? Vamos dar suíte no motel pra finalizar o ano. São quantos suítes? Pode dar quatro? Não, hoje pode dar dez suítes lá. Dez suítes pro Salgueiro. O gerente pro maluco lá. Então já tem três pro Salgueiro aí, o presidente e os dois diretores de bateria. Já vão tirar onda na suíte Gávea do Charly Mar, isso, ô Lucas? Suíte Gávea, mas tem a suíte arpoador também, se quiser, porque ela tem teto solar pra levar pras estrelas. Mas aí tem que pagar. Mas aí tem que pagar um a mais lá. O que ganha é a Gávea. O que ganha é a suíte Gávea. André, prazer ter você aí, obrigado aí. Conta um pouquinho desse semestre que pra vocês foi um desafio, né, André? Primeiramente, já parabéns pra você aí. Obrigado, querido. A data especial aí. Realmente foi um estresse muito grande que a gente viveu essa campanha desde março. Infelizmente, a outra chapa podia ter antecipado esse processo todo, que era só a gente ler o processo eleitoral do Salgueiro, o estatuto, que ali tava escrito claramente o que iria acontecer agora, poderia ter acontecido alguns meses atrás, e realmente isso retardou muita coisa na escola. Carnaval, segmentos, projetos, mas vamos com muita fé aí. Assumimos a escola sexta-feira, com algumas surpresas negativas já, mas vamos tocando o nosso projeto. O negativo é o quê, André? O negativo é a escola... Pouca coisa no barracão? É, pouca coisa no barracão, funcionários sem receber. Nossa senhora! Vila Olímpia com professores sem receber, segmentos sem receber, fornecedores sem receber, conta no banco, um débito enorme. Nossa senhora! Enorme, estamos falando de 550 mil negativos. Caramba! No banco Bradesco. Mas, com a união de todos, com força do Salgueirense, eu tenho fé que Salgueiro é muito forte. Salgueiro tinha que passar por esse processo de reformulação como passou, e daqui pra frente a sua alegria... E o que muda lá, André, de imediato, hein? A princípio foi a bateria. Bateria, sim. O mestre Marcão saiu. Total respeito ao mestre Marcão. Foi ele que pediu pra sair? Não, não foi ele que pediu. Foi um processo que ele levou a isso. Ah, certo. Já ia sair de qualquer jeito. É, não. Ele levou a isso porque o Marcão era uma pessoa que eu tenho um carinho especial, mas dentro da política do Salgueiro, ele como funcionário do Salgueiro, ele tinha que ser imparcial com as duas chapas. Eu tentei conversar com o Marcão 40, 50 vezes. Nesses sete meses eu consegui dois encontros com o Marcão. Ele não teve jeito? Não tem jeito. Aí você começa a perder a confiança no profissional e quando você assume uma gremiação, uma empresa, você tem que ter profissionais que você confia pra você ter a retaguarda pra você poder trabalhar tranquilamente. Isso que levou a demissão do Marcão. Nada contra o profissional, excelente profissional, mas tem dois garotos aqui altamente capacitados, que são o Guilherme e o Gustavo, tenho certeza que eles vão fazer história no Carnaval. Certeza. E vamos fechar nossa equipe, se Deus quiser, até terça-feira. Sai mais alguém de lá? Sai, sai. Mas a gente prefere conversar com as pessoas a partir de amanhã. O Quinho tá voltando pra ser o microfone do Salgueiro? O Quinho tá voltando. Ele vai ser o primeiro? Vai ser o primeiro, mas estamos montando uma equipe muito forte de... De intérpretes? É, de pessoas pra sustentar o carro de som do Salgueiro. Entendeu? Harmonia, o nosso Jô volta a comandar a harmonia do Salgueiro. Diretor de Carnaval. Alexandre. O que já tava. O Alex Carnavales continua. Certo. Tive uma reunião com ele sexta-feira. Viveira Araújo continua. Continua. Muito produtiva a reunião com o Alex. Pra gente fazer de tudo pra viabilizar o Carnaval dele, que é um grande Carnaval. Você acha que vai conseguir colocar na avenida, apesar de todas as dificuldades, tudo que o Alex sonhou pro Carnaval? Vamos trabalhar pra isso. O João, vamos trabalhar pra isso. A gente tem um projeto de pessoas que vão ajudar o Salgueiro. Algumas pessoas emprestar dinheiro pro Salgueiro sem juros. Algumas empresas, já estamos em negociação com essas empresas, pra que a gente possa viabilizar o Carnaval do Salgueiro. prioridade do Salgueiro hoje tem data e hora. Certo. 3 de março, 4ª escola a desfilar. Ô Barbieri. Presidente, parabéns até pela coragem de enfrentar esse desafio, né? Obrigado. Quem assumiu uma escola como o Salgueiro, uma escola que vem sempre pra disputar título. Não, nem pra participar só. Não, pra disputar. Mas num momento, um momento especial também do Carnaval, né? Um momento de crise econômica no país, que a realidade impõe esse afastamento do poder público do compromisso de custear Carnaval. Isso aí é uma realidade hoje. Uma realidade. Existe alguma abordagem nova que você já tem na cabeça pra esse momento que é um divisor de águas na administração do Carnaval? As escolas precisam se profissionalizar, precisam trabalhar cada vez mais com parceria privada, né? Já tem planejamento pra isso? Você já pensava nisso? Eu vou falar em relação ao Salgueiro. Eu acho que quando você tem uma administração clara, transparente, com o nome do Salgueiro que é fortíssimo, consequentemente vai agariar várias empresas pra abraçar esse projeto do Salgueiro. Em relação às escolas, tivemos um encontro que o senhor Anis sempre faz no Barracão da Beija-Flor, que antecede o Natal. Já tem ideias de trabalhar a marca da Aliesa junto com o presidente Castanheira, que é uma pessoa formidável. A gente não pode ficar dependente de poder público. O Carnaval daqui pra frente tem que pensar já em 2020. Exatamente. 2019 tá na porta. Exatamente. A gente tem que trabalhar muito pra botar esse Carnaval de 2019 na avenida, todas as escolas, não é só o Salgueiro. E todas as escolas juntas, com a Aliesa, com o presidente Castanheira, formatar um modo diferente pra que 2020 a gente não passe esse sufoco. Bacana. Mago do Samba, tem uma pergunta pra fazer pro presidente, Mago. Presidente, eu não sei se já agora, devido a posse, você já teve gente em volta pra pedir camarote? Como é que tá essa questão aí? Os pedintes já se aproximaram? Não, não. Porque eu tô fazendo uma pesquisa de mercado pra saber qual os concorrentes, assim. Eu tô pedindo antes. Quando ele chega, eu peço antes. Tá vendo, Mago? As pessoas chegam, eu já peço ajuda aí, já dá uma quebrada, entendeu? É, vamos ter helicóptero e tudo ali. Eu faço um trabalho de consultoria mística, consultoria mística. Então se eu precisar, tá aqui meu cartão. Tá, esse aqui é minha conta também. Olha aí, tá vendo? Tá ruim, Mago. Tá ruim. Esse ano tá ruim. Já vamos te convidar pra fazer parte do ataque do nosso time lá do Salgueiro, aí. Beleza. Pois é, pois é. Você vê só como é que tá. Tudo fake, tudo fake, presidente. Tuninho da fé. Ô, João Estevão, é uma honra ter o André Vaz aqui. Eu acompanhei todo o processo eleitoral. Conversei com ele na quadra lá, na primeira eleição. É, gravamos aqui. Você trouxe aqui o programa, né? Aquela reunião do Conselho Deliberativo lá também, que acabou não tendo o final. E agora, na sexta-feira, eu estive lá, nas quatro horas da tarde, mas depois a Jócia você me explicou que foi mudado lá a ordem lá da entrevista, mas com muito carinho ele esteve aqui. Mas, André, eu quero te perguntar o seguinte. Diante de tudo que aconteceu, diante de tudo que aconteceu nesse processo eleitoral, Marcelo e Sidclei, como é que tá a situação? Marcelo e Sidclei, eu vou ter uma reunião com o casal atual que tá lá amanhã, provavelmente já pedir pro nosso diretor marcar, e depois vou ter uma reunião com a Marcelo e Sidclei pra gente definir esse ponto da escola aí. Eu prefiro primeiramente conversar com os profissionais, tá? Marcelo e Sidclei são profissionais que dispensam comentários. Achei uma injustiça que fizeram com a Marcelo num momento de alegria dela, receber uma notícia tão triste, afastamento da escola. Mas, tamo bem próximo de fechar nossa equipe pro carnaval aí, e vai ser uma equipe que é baseada no carnaval do Salgueiro desse ano mesmo. Legal. A gente não vai fugir muito da equipe que fez o carnaval desse ano. Bacana, bacana. Aí, a gente desejando sorte pro Salgueiro. O Lucas Parra tem uma pergunta pra fazer pro presidente? Não, eu tenho pergunta pra fazer pro Guilherme e pro Gustavo. Depois a gente vai falar sobre ele. Depois, o Lucas quer mais abordar a questão do som do Salgueiro, o que a gente vai esperar do Salgueiro. O Erle, tem pergunta pro presidente, o Erle? O Erle também tá ali. Não dúvida sobre a Marcelo. Já tem pergunta pro presidente aí no WhatsApp, aqui no portal Alegria Caxambi. Quem quiser pode ligar pra cá pelo 233-2094 e também pelo WhatsApp do programa 98742-5555. É só ligar e participar e trazer as informações. Mabieri. É, aqui a gente tem um comentário. É mais pergunta ou é... Fica à vontade aí. Presidente, o carnaval do Salgueiro, o senhor pega um carnaval encaminhado com muitas decisões tomadas, enredo samba escolhido e uma série de... Vai lidar com um cenário mais adverso ainda, que talvez não fosse o seu encaminhamento ou o encaminhamento preferido, né, pra sua gestão. O próximo carnaval seria o carnaval do campeonato ou esse já é um carnaval que... Não sei nem unscrew! Muito obrigado! Vou deixar o carnaval do que dizze minutos que chegou aqui. É isso aí... É isso aí... Ou até... Não sei Billieше... ... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Macaco Branco assumindo a Vila Isabel E agora Guilherme e Gustavo Bacana esse processo de renovação No Carnaval e de oportunidade A Grande Rio também É importantíssimo isso É importantíssimo a escola trabalhar Com jovens que futuramente Possam comandar a escola E o Salgueiro tem uma história de preparação Nós temos aqui com o Tuninho Como é que é o Tuninho? Tuninho Júnior Que nasceu na escolinha lá Cresceu na escolinha do Salgueiro E várias revelações Mesmo na época que o Tuninho é intérprete Da aprendiz Eu era mestre de bateria Ah é? Que beleza aí Vamos botar o Guilherme na conversa Guilherme e Gustavo Quem é o Guilherme? Quem é o Gustavo? Guilherme e Gustavo É Quem é que fala mais aí? Quem gosta de falar mais? É o Guilherme? Não que goste Mas ele sempre joga pra mim Então Ah tá certo Irmão mais velho É irmão mais velho A história de vocês Como é que foi no Salgueiro? Conta pra gente Então a gente nasceu na Silvatelis Né? Bem perto da quadra E quando a gente nasceu O meu pai ele era Diretor de aula Então A gente nasceu ali É Acompanhando O meu pai resolver problemas de aula Entrega de fantasia Teve uma época que o meu pai tinha uma aula Ele era presidente de aula Então É Eu lembro uma vez chegando um caminhão de fantasia Lá pra casa E aí a gente morava ali Duas quartos só Chegaram mais de 100 fantasias A minha mãe ficou louca Então ela pediu o quarto da vizinha emprestada Pra colocar fantasia Né? Então foi uma loucura assim E naquela época Meu pai já levava a gente pra escola Mirim Né? Então Antes de entrar pra bateria Eu desfilei Desfilei em ala Na escola Mirim Desfilei em carro alegórico Desfilei É Em vários setores da escola Mirim Antes de entrar pra bateria Né? O Gustavo Ele é Ele é Seis anos mais novo que eu Então Já chegou na bateria Né? É Eu já entrei na bateria Eu entrei na bateria com 12 anos E o Gustavo Eu entrei com 7 Eu entrei com 7 anos na bateria da aprendizes Né? E fui Aprendendo a tocar Várias paradas assim E o Louro era o O Louro era o mestre da bateria É o ídolo de vocês? O Louro ou já era? Então Quando eu era na Mirim Né? Quando eu cheguei lá na Mirim O Louro era o mestre de bateria Do Salgueiro Exatamente Só que o Louro não deixava Criança a tocar na bateria Tá Então a gente Tocava na Mirim Eu tinha ali 12, 13 anos E ficando os ensaios da escola grande Seco pra tocar no instrumento E não podia tocar E aí o tempo foi passando Foi passando Eu lembro que O último ano do Louro foi em 2003 Certo Eu já tava Perto dos 18 E foi na verdade Na transição ali Que saiu o Louro E entrou o Marcão Que era o diretor de bateria do Louro na época Aí o Marcão permitia Aí o Marcão Eu sou muito grato por isso até hoje Marcão que me colocou na bateria Em 2004 Qual instrumento você começou, Guilherme? Então, na época Como eu Como eu tocava Como eu fazia curso, né? Eu fazia oficina de percussão Tocava em projeto social Então já tocava um pouco de cada coisa Aonde? No Salgueiro mesmo? No Salgueiro não Era no Instituto Pão de Açúcar Era um projeto social Que tinha pra crianças Da Tijuca E do Morro dos Macacos Bacana, bacana Do tanto que o Macaco Branco Ele começou com a gente No Aprendiz de Salgueiro Ah, tem história E o Macaco E o Macaco Branco A gente não conheceu ele como Macaco A gente conheceu ele como Manel Porque era o apelido dele de infância Era o apelido dele de Manel Da onde ele morava Porque ele morava na Paranaguá Ali em Vila Isabel E o nome dele é Anderson E o nome dele é Anderson Quando ele era criança Ele falou que era Era um tio dele Que chamava ele de Manel Porque ele parecia um português Português Aí o apelido dele era Manel E pegou Aí quando ele começou mesmo Na bateria da vila A galera falou Pô, vamos botar um apelido nele Aí foi chegar o Macaco Branco E você, Gustavo Tá com o que, hein? Tudo hoje? Não, hoje em dia A gente trabalha com música também A gente tem um estúdio nosso Nós somos músicos também Bacana E formação de músico Formação de música E por causa disso, né? A gente começou nesses projetos sociais E nesse projeto social Lá de Vila Isabel Que a gente tocava A gente tocava na orquestra A gente fez prova pra uma orquestra E passamos bastante tempo Tocando nessa orquestra Eu tocava bandolim E ele tocava percussão Você dá licença Aqui eu vou fazer uma pergunta Presidente Presidente, quando eu vejo Uma história dessa aqui A gente começa a entender A importância da escola de samba, né? Você vê que a vida deles Tá ligada ao carnaval E você pensa Transformar o salgueiro Numa escola Com essência de escola Porque isso é bonito de ver, né? Quando você tem uma formação de cantores Formação de sambista Formação Transformar o salgueiro Numa escola de samba de verdade Porque a gente vê algumas escolas Já fugindo dessa realidade Até no acesso Em função da falta de dinheiro Talvez Da falta de vontade De alguns dirigentes Mas como é que você pensa nisso? Nessa situação da escola Dentro do salgueiro Não, é importantíssimo Isso aí O projeto social É... Educação, né? Isso aí tira as crianças da rua Tira as crianças da vida do crime E fazer trabalhos sociais no salgueiro A gente tem uma vila olímpica maravilhosa É, verdade Que infelizmente tá abandonada Tá abandonada Muito triste Mas já estamos também buscando Empresas pra Pra ajudar nesse processo da vila olímpica E formatar Junto com o Guilherme e o Gustavo Vamos trabalhar Intensificar esse projeto Um casal de metas de sala Fazer... Que bacana A gente fica muito feliz A gente quer do samba, do carnaval A gente fica muito feliz de ver isso A gente tem uma ideia Nas campeãs De poder mesclar Alguém da bateria mirim Pra eles começarem a... Sentir a emoção A sentir o que é que é essa puca aí Entendeu? Você tá abusado já Achando que vai vir nas campeãs Hein, André? Tem que... Se Deus quiser campeã Tá certo Mas com as irmãs lógico Claro, claro O Saldeiro é uma escola que tem que brigar pelo título sempre Tá certo Dá pra apostar com esses meninos aí Já devem ter experiência no exterior Isso é bacana Pode continuar agora Chamei justamente isso, né? Porque te vê a vontade A criação Você já traz um jogador pro teu time De excelência formado em casa E é assim que tem que fazer Como eu, né? Então já aproveitando falando isso Eu quero deixar um abraço aqui E não sei se ele... Eu não sei se ele vai chutar Mas a gente vai depois mandar esse link pra ele Pro... Vou falar como a gente fala lá... Como ele fala em inglês, né? Dr. Monteiro Dana Monteiro Dana Monteiro Eu conheço o Mr. Dana Monteiro Agora, Dr. Através do Felipe Barros Olha aí, o mago sabe Então, Felipe Barros foi nosso professor no projeto social É verdade? Exatamente Ah, vou dar um tapa na cabeça dele depois que eu encontrei Então, Dr. Dana, ele tem um projeto lindo, lindo Que é... Que chama Harlem Samba Ele ensina crianças... Harlem Samba School Do Harlem Que é dentro do Colégio Frederick Douglass É um high school Como se fosse um colégio municipal nosso aqui Verdade E ele ensina samba-enredo lá Pra todos os alunos que passam pelo processo de musical do colégio Então, já tem três anos que a gente desenvolve esse trabalho com ele lá Só que ele já tem mais de 18 anos fazendo isso lá Né? Esse ano ele montou um projeto Ele tá levando o samba pra mais... Esse ano a gente foi lá, a gente deu aula no colégio dele Demos aula em mais sete outros colégios Pra crianças desde oito, nove, dez anos Que nunca tinham visto samba E tiveram a primeira aula com a gente Então, a gente rodou no Brooklyn, no Bronx No Harlem, em Manhattan Né? Então, a gente olhava aí Seguindo o mapa Com aquele nosso inglês Igual do Geo Santana Né? Aí o Dana tava aqui há pouco tempo A gente foi na Estácio com o Dana E aí teve Vila Isabel Teve com o Macaco lá E teve Grande Rio com o Fafá E aí lá o Dana falou assim Pô, esse ano a gente pode fazer Como se fosse uma festa do samba aqui Que bacana! Então, há meia semana Quatro dias atrás eu tava lá em Nova York Tava com a minha esposa lá E aí eu fui no colégio E ele falou, ó Em abril a gente vai ter todo esse trabalho de novo E vamos fazer uma festa aqui Como eu vi na Estácio Vamos convidar os outros colégios A gente vai botar aqui Ele tá ensinando Olha, ele tá ensinando Os alunos dele do High School A cantar tambor Que foi samba do Salgueiro Em português De 2009, né? E aí eu cheguei lá no ginásio E as crianças estavam Vendo tambor da academia E eu achei assim Muito Eu achei isso fantástico Porque Com tudo que a gente como ritmista Tudo que a gente passa aqui no Rio de Janeiro Agora a gente tá passando Com essa questão da prefeitura Sobre a liberação de verba Do carnaval Enfim E a gente tem um colégio público Em Nova York Que é uma das cidades Mais importantes do mundo Onde mora Onde é a cidade do capitalismo O país do capitalismo E eles valorizando tanto o samba Que talvez de forma que a gente não valoriza aqui Então Se você perguntar pro professor Peraí Se você perguntar pro Se você perguntar pro doutor Dana Que é muito meu amigo Ele vai confirmar que As crianças preferem tocar samba Do que tocar música clássica Lá no Ele tomou uns alunos de música erudita toda É Pois é Então já deixando agora aqui Se o presidente permitir Depois a gente vai conversar sobre isso Fazer uma 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 união Uma união Carlin samba Que bacana isso Já começando Babiel e São Internacional Babiel Podiam ser Grêmio Mas São Internacional Na verdade Eu já tinha lido Que vocês tinham esse projeto Aí passavam desse projeto Agora o curioso é o seguinte Tantos projetos internacionais A gente teve aqui outro dia Com aquele Marcelo Não Aquele mexe bateria Foi na mocidade É Foi na mocidade Eu não lembro Eu tenho 71 anos Conheci bilhões de pessoas Que tá seguindo carreira internacional Você tem mexe de capoeira No mundo inteiro Compartilhando isso E nas escolas públicas do Brasil Até escola privada do Brasil Você não tem essa valorização Da cultura regional Da cultura popular A linguagem da arte Ela é uma linguagem universal Por isso vocês conseguiram se comunicar Através da música lá Então acho que as escolas de samba Como o João falou E eu reforço também Presidente As escolas de samba Tem um papel fundamental E é um papel Que Que pode trazer resultados Também financeiros Para as escolas de samba Porque quando você melhora A imagem Desse segmento E você agrega valor Com parcerias Na educação de criança E tudo mais Você consegue parceiros De qualidade Para financiar E para custear Tanto desfile de escola de samba Quanto projetos Como esse Então é um caminho Importantíssimo Claro, claro O carnaval O terceiro setor Tá muito guiado Dentro daquilo que pode dar projeto Muita gente fala Ah, faltando verba Da prefeitura Mas a iniciativa privada Quando vê que alguma coisa Tá errada Ela não se mete A prefeitura em vez de enaltecer O carnaval Ela tá Enospezando o carnaval É, mas é um momento difícil De uma maneira geral E é como você falou anteriormente É o momento Das escolas Buscarem uma iniciativa Para não ficar dependendo Tanto do setor público As escolas unidas Aliesa Junto com o nosso presidente Eu não tenho dúvida Eu não tenho dúvida Eu não tenho dúvida Quem prefere Quem prefere falar Guilherme e Gustavo É igual o Sandy e Júnior É Você fala É Então vou Você já tinha recebido Convite antes do André Não Não, não Não tinha Na verdade assim Houve uma conversa Houve um contato Né E na verdade Já Já vinham Me falado várias vezes Em outras eleições Já tinham É Eu já tinha escutado Nunca tinham chegado a mim Mas eu já tinha escutado Muita gente próxima Falava que Pô Um dia queria me ver Como mestre de bateria Ou Gustavo Né Ou eu Gustavo Mas Com muito respeito Ao próprio Marcão Que foi quem deu oportunidade Para a gente Mas assim Um dia É Sempre vai passar Né Foi o que eu falo para ele Hoje a gente está aqui Mas amanhã a gente não vai estar Né A gente vai crescer Vai ficar mais velho Enfim Cada Cada um tem seu tempo Né Exatamente É E quando Eu recebi Esse convite Não um convite Para semestre Mas sim para escutar A proposta Para escutar O que estava sendo O que estava se passando Pela Pela nossa escola Porque a gente está na bateria lá Eu principalmente Eu sempre me torno Sempre fui imparcial Em qualquer eleição Que teve no Salgueiro Desde 2008 Né Em 2009 Então eu estava ali Eu estava no lugar Que para mim era Meu quintal de casa Porque a gente tinha uma época Que a gente descia E ia para a quadra Não importa Chegava da escola Ia para a escola Descia e ia para a quadra Por quê? Porque lá estavam todos os amigos Que eram da rua E que tocavam na bateria Então a gente estava lá A gente ficava criando borsa Eu comprava instrumento novo Eu lembro que eu comprei um timbal Em 2008 Se você botar a bateria furiosa Em 2008 Você vai ver Eu, Gustavo, Natan Vários garotos Que eram da Cajá Que eram da escola Mirim A gente ia para a quadra E ia para a quadra E ia para a quadra Porque sabia que ia ter Alguém da gente lá E a gente ficava tocando Na época Eu estudava Fazia Fazia Rio Maracatu Fazia Batucadas Brasileiras Que era uma orquestra de percussão Do saudoso Robertinho Silva Que foi um professor Maravilhoso Tocou 30 anos Com o meu do nascimento Então tudo que eu aprendia Nesses lugares Que eu estudava Eu levava para eles Porque eu sou o mais velho deles Então Levava para o meu irmão Para o Vitor Para o Natan Para o Cajá Para a garotada da Mirim Eu ensinei a eles A tocar Maracatu E como é que está a rua? Está em festa Com esse convite Você sendo gerador de bateria Muita gente me mandando mensagem Dizendo que Tris pelo Marcão E feliz por nós Então é a mesma coisa Que eu posso dizer agora Tris pelo Marcão Eu acho que ele tomou A decisão dele A decisão dele E quando o André Chamou Eu falei Falei para o André Falei para os diretores Hoje que estão na bateria E posso falar isso publicamente Que uma das maiores besteiras Que poderia ser feita hoje em dia Era tirar o Marcão Da frente da bateria do Salgueiro E o André vira para mim E fala Ele Não quer Estabelecer Estabelecer alguma Exatamente Não quer mais Atender o telefone Não quer mais conversar E ele falou É isso Vão lá Pensam E a gente Vamos resolver o problema Que vocês tem com ele Se ele realmente Não quiser atender Se ele realmente Não quiser sentar Para conversar E se tiver que ser Alguém de fora Melhor que seja você E seja quem está dentro Muito bom Porque Ia ser difícil para a gente Também agora chegar O Marcão sair E falar A gente também está fora Ver uma outra pessoa Lá dentro E falar Cara Aquele ali é o nosso lugar E a gente não está Tá certo Parabéns aí Fora isso Os outros diretores Que estão lá Que são Salgueiro Cara O Orelha tem idade Ser meu avô Show Tem idade Ser meu avô Imagina esse pessoal Todo fora Hoje Entendeu Então A gente optou Falou Cara Se o Marcão optou Teve opção dele Eu acho que a gente Tem que continuar o trabalho O resto O pessoal fica tudo com vocês? A maioria Não todos Mas a maioria vai continuar Porque na verdade A ideia é dar continuidade Ao trabalho Que a gente Ajudou a construir Desde lá de 2005 Eu sou diretor Desde 2010 Mas eu Fui ritmista Na verdade Com o Jonas Porque quando ele me colocou Teve um problema lá Ele saiu Ficou só o Jonas Eu desfilei Depois ele voltou em 2005 Eu estava lá Então assim A gente construiu Ajudou a construir esse trabalho Junto com todos os outros diretores Que estão lá Então a ideia É só continuar O que já vinha sendo feito Tá certo O Fabiano tem uma pergunta aí Tem Tem alguns comentários aqui O Bianor Meu irmão Bianor Benício Na escuta do programa Manda parabéns pra você João Obrigado Que está adorando o programa O Albano de Cascadoura Eu sou salgueiro Desde bebê E torço por um Por quem puder levar Minha escola ao sucesso O Luizinho da Cuica Está feliz da vida Um abraço Luizinho O Luizinho ficou fazendo campanha aí Desesperado E ele chorava O salgueiro Quando resolveu tudo Mandou um áudio pra mim Aqui Vou voltar pro salgueiro Pra minha escola E a Amanda Amarante Ela coloca aqui o seguinte Só lembrando Que se caso o salgueiro Vira ser campeão Todo médio Será da Regina Selle Pegar uma escola Com carnaval Todo encaminhado É mole né Por que não esperou O término do carnaval Pro novo pleito Amanda Amarante De Miterói É Amanda Boa noite Acho que você Está sendo um pouco Equivocada Porque O que foi deixado Foi muitas dívidas Salgueiro deve Babado da folia Um milhão e cem Do carnaval passado Salgueiro deve O caçula Quarenta mil De há quatro anos Salgueiro tem vários Fornecedores Que não recebem A região não deixou Nada pronto não Pelo contrário Deixou muitos problemas Pra gente organizar Deixou uma conta No banco De quinhentos e cinquenta mil No negativo Já sacou na Liesa Quase dois milhões De reais E o que a gente Referente a esse carnaval Referente a esse carnaval E o que tem No barracão pronto O que tem no barracão São alguns materiais Que a gente vai ver amanhã Já tinha algumas alas Sendo feitas sim Mas Carnaval A gente vai ter que Viabilizar muito Quantos por cento Do carnaval Ela deixou pronto Tá muito atrasado João Muito atrasado 10% Mais ou menos Uns 15% 15% Muito pouco né Mas com muita dívida Salgueiro é uma escola Hoje mergulhada em dívidas Do carnaval passado Certo Então Esse dinheiro todo Que ela sacou da Liesa Que era pra reverter No carnaval Não sei onde que ela colocou Não sei se foi em advogados Não sei Também não vou também aqui Ficar Acusando uma coisa Que eu só sei que O momento do Salgueiro Hoje é difícil Vamos fazer uma auditoria Porque o povo salgueirense A torcida salgueirense Como a Amanda Tem direito a resposta Eles tem que saber O que está acontecendo Na escola E no futuro Bem próximo Vão saber E você vai entrar Na justiça Com a cobrança Relativa a essas perdas Você vai entrar A gente vai fazer Uma auditoria Que tem que ser feita Baseado nos números Que foram passados Pro conselho fiscal Do Salgueiro A gente vai acionar O conselho deliberativo O conselho fiscal Aciona o deliberativo E o deliberativo Fazendo uma reunião Achando que tem que ter Um processo judicial Aciona o jurídico Para a gente saber Na justiça E é que a gente pode Ser ressarcido disso aí Agora os conselhos Principalmente o conselho fiscal Tem responsabilidade Com relação a essas contas Eles assinam O presidente do conselho Assina junto Com certeza Autorização de despesa Com certeza Ricardo Quando a auditoria for feita O conselho fiscal Tem que explicar Por que esses anos todos Vêm aprovando as contas Do Salgueiro E quem era o presidente Lá do conselho Flávia Cirino Presidente do conselho fiscal Flávia Cirino É Tem mais aí Barbieri Não, por enquanto Sobre Tudinho Eu quero perguntar Para a dupla GG Gustavo e Guilherme Agora Mestre de bateria Do Salgueiro Se ele se preocupa Porque Vou dar um exemplo Do futebol Que o Vinícius Júnior Saiu do Flamengo Vamos falar do Flamengo E o Salgueiro É um Flamengo Do samba Menos, menos Não vamos ficar no cheirinho Não É, por favor E trouxeram o Vitinho E o Vitinho demorou Em engrenar E tal E sabíamos que ele era craque Ele é um craque Um bom jogador Como vocês também São craques E bons jogadores Vocês estão preocupados Com a sombra do Marcão Para poder desenvolver O trabalho Olha, eu vou falar Por mim E Falo pelo Berrimão também Já que a gente trabalha Junto já esse tempo todo Eu acho que O Marcão foi um excelente Mestre de bateria Para o Salgueiro Ele veio Numa crescente Desde quando ele entrou Como mestre Porém ele nunca Trabalhou sozinho Né Nenhum mestre vai trabalhar sozinho A gente não vai trabalhar sozinho É Então Eu acho que a sombra do Marcão Eu acho que já tem um pouco da gente Essa sombra que Ele vai deixar Que as pessoas estão esperando Foi construída pela gente também Por mim Pelo Gustavo Muito por ele Pelo Cléber Pelo Cláir Pelo Orelha Pelo Shoa Por todos os diretores que passaram lá Que ajudaram a criar Que trouxeram Que trouxeram Lá tinha um processo criativo Grande assim Grande, é verdade Não E assim Muita gente vê o mestre como O grande mentor É, porque pra gente aqui fora É o mestre que faz tudo Exatamente É bom te conhecer pro público Como que funciona Não funciona assim Né Então Marcão é grande responsável disso tudo Lógico Mas tiveram várias pessoas Inclusive você pode perguntar isso pra ele E ele vai te confirmar Várias pessoas ao longo desse tempo Que criaram Tinha uma época que o Lolo Mestre Lolo Que é um grande amigo Que tava lá O Lolo foi 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 um cara que uma época Foi o principal criador Assim, criava bastante coisa O Lolo era um cara muito criativo Né Em uma época Eu fiz bastante coisa Gustavo já fez Marcão já fez É Outros diretores já fizeram Hoje em dia A gente tem o Jorge Que cria bastante coisa João Vitor Que é Sim, conheço Mestre de bateria mirim Entendeu É um garoto muito criativo Então assim Eu acho que A sombra É Do Marcão Tem um pouco de cada Retimista Vai ter algo novo na bateria? Vocês pretendem fazer algo novo Nessa bateria do Salgueiro Ou vai manter o Olha, apesar de eu gostar De De criar bastante Eu acho que Num primeiro momento Nós temos dois meses pro Carnaval Porque dezembro não existe mais Sim Né Então a gente tava inclusive Conversando com a diretoria Que vai continuar com a gente hoje É A gente tem que Organizar algumas coisas Que estavam em falta Né Eu acho que o momento De criar De levar coisas É Muito elaboradas Pra se aplicar E não é o momento agora Eu acho que o nosso trabalho mesmo A gente só vai fazer o ano que vem Né Agora é continuar o trabalho Que já tava sendo feito E dar seguimento pro Pro Carnaval Maravilha Lucas tem uma pergunta também Pros novos diretores de bateria do Salgueiro Sim É assim Por mais que vocês tenham harmonia Vocês São duas pessoas Devem ter Como é que vocês vão fazer Pra não passar pra bateria Alguma divergência De repente Que você Um pouco tem Um tem mais um estilo Aí o Guilherme tem outro Como é que vocês fazem Pra tentar unificar E passar pra bateria Da melhor forma possível Então Isso Eu vou falar também A gente já tá muito acostumado Que a gente briga direto A gente briga A gente briga Às vezes no palco tocando Só que assim Aquela briga Que A gente brigou Aquela briga feia Que tu fala assim Caraca Esses caras nunca mais vão se falar Um minuto depois A gente já tá Se falando Né Então assim Lógico A gente vai ter que ter muita conversa Hoje a gente já brigou Inclusive Né E quando sai daqui A gente vai brigar Porque a gente tem que resolver Algumas coisas Mas assim Isso vem sempre A gente dormia na mesma cama Durante 28 anos Né No mesmo quarto Durante 28 anos Porque Foi quando eu me mudei Mas fora isso 28 anos não Porque ele é mais novo Mas bota aí Uns 20 e poucos anos A gente dormia no mesmo quarto Às vezes na mesma cama Né Voltando de show A gente guardava os instrumentos E entrava no mesmo quarto Então assim A gente já tá muito acostumado com isso A gente ia falar que entrava na mão Guardava os instrumentos Entrava na mão A gente já saia na porrada Algumas vezes também É Hoje ele é maior Hoje ele é maior Mas antigamente não Eu era né Eu era né O Flávio de Vaslobo Parabéns ao João Estevão Obrigado Flávio Sou portela Mas todos que gostam de samba Querem um salgueiro forte O... É tem aqui o... A Célia do Lins O programa está show Parabéns João Estevão Também gostei dos enredos Da portela e da mocidade Mas o melhor samba pra mim É do salgueiro Alucimar de Alim Paraíba Como é que pode uma escola Quebrar e ninguém pagar por isso? Né Em cima do que o presidente falou aí Gilberto da Cruz Da Penha Partiu rumo ao título O salgueiro O Jorge Macaé Era fã Nos bons tempos De samba bons E o Quinho Ele vai voltar? Ele volta? O presidente já respondeu também Volta, volta Né Aqui o Lauro de Benfica E o Emerson Continua? É isso que eu estou falando Vão ter reuniões amanhã Que a gente vai definir Até terça-feira O segmento da escola toda E Felipe da Tijuca Vai ter briga de irmãos Já responderam O Neymar De Caraí Pede pra trocar Tambor Tambor Vamos tocar então Tambor Depois da Neymar De Caraí Neymar É de Paris Neymar Tem aí a participação Do pessoal pela internet também Tem sim João Marcelo Manuel Colocou aqui Eu fico muito triste Com esse programa Em aceitar O novo presidente Falar isso Da Regina Porque ela é uma Das maiores Dirigente do Salgueiro E da história Da Liesa Olha aí Está aí O presidente Está dizendo com números Os números estão dizendo Ninguém está falando mal De ninguém Ninguém está falando mal Aqui da pessoa Regina Estamos explicando Para os salgueirenses Como a escola está E ela por ter sido A ex-presidente Ela é responsável Por isso tudo Agora Respeitamos A opinião de todos Que tem pessoas Que não participam Do dia a dia Da escola Entendeu Mas infelizmente O Salgueiro Está nesse processo E a gente fala E prova Isso aí A gente fala Sempre aqui Porque o comunicador O André Ele tem a função De despertar O interesse da comunidade Dos ouvintes E aqui Embora tenha amizade Com muitos dirigentes Eu falo O que tem que falar Se você De alguma forma Não encontrou Alguma solução Que as pessoas Encontraram A gente está aqui Como um porta-voz Para poder falar Isso para você Eu não vou ser O cara que vai ficar André me dá uma cerveja André me dá um camarote Eu vou Eu vou ser Você é safado Você é safado O que a gente tem que falar É o que a comunidade Quer passar para você E aí a gente está Ajudando mais efetivamente As coisas do Salgueiro Tem mais aí O Erley Tem sim O Diego O Gabriel Está perguntando Se o casal de mestres Sali Porta Bandeira Jaqueline e Vinícius Vão continuar na escola E aí está resolvendo Até dessa feira Eu falei anteriormente A gente vai ter uma reunião Amanhã com algumas pessoas Para a gente definir Os segmentos Que vão Caminhar Com o Salgueiro No Carnaval De 2019 Tem uma ouvinte aqui João também Ela não se identificou ainda Mas ela pergunta Faz duas perguntas aqui Importantes para a comunidade Salgueiro Boa noite Por favor Pergunte ao presidente Quando a Vila Olímpica Voltará a funcionar E quando os ensaios De quinta De comunidade Sábado Retornarão É A primeira pergunta Vila Olímpica A gente quer Abrir a Vila Olímpica Na primeira semana de janeiro A gente tem algumas coisas Para fazer na Vila Olímpica E realmente a Vila Olímpica Está acabada Os vestiários Estão impraticáveis São obras físicas E você Para receber crianças Você tem que dar Pelo menos estrutura Para uma criança Não vir a se machucar Então a gente prefere Pegar essas duas semanas De dezembro Que faltam Dezembro Para fazer uma obrinha Em algumas coisas Para reabrir a Vila Olímpica Segunda-feira É Na primeira semana de janeiro Em relação ao nosso ensaio técnico Volta quinta-feira agora Na quadra Com a bateria Já Sem briga Do irmão Lucas E o de sábado Dia vinte e dois Agora No próximo sábado Vinte e dois Beleza Lucas É E os ouvintes aqui O Wagner do Médio Ele ligou emocionado Estava chorando Agradeceu ao presidente Pela coragem Pelas mudanças Pela volta do Quim A nota dez A espera que o carnaval Seja de qualidade O Uruti do Cabo Sul Fui, 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 fui Falou que conhece Acho que o Gustavo O Gustavo era magrinho Mas agora tá gordinho É Ele andou comendo muito Na época Ele era O que? Como é que é o negócio? O que? O que? Comendo Comida Comida Olha o horário Que é o melhor programa do mundo Que é esse aqui E a Lúcia E o seu grupo Ela disse que era da Velha Guarda Perguntou se a Narcisa Está voltando lá pro Salgueiro A Narcisa É uma paixão nossa Do mundo samba A Narcisa Um beijo pra Narcisa Ajudou muito na campanha É uma pessoa Que tinha que ser mais respeitada Dentro da escola E vai voltar com tudo Como Como outras pessoas Mandar um abraço Pro nosso vice-presidente Joaquim Vamos com tudo Vamos com união Com trabalho Resgatar a escola Entendeu? Acertar as contas Procurar Dentro de um tempo curto Pagar os fornecedores Pagar os funcionários E caminhar Vamos caminhar Pra que o Salgueiro Seja feliz Nesses próximos anos Beleza O Eros tem uma pergunta Também Eros? Salgueirense? Pois é Não, não sou salgueirense não Mas o Salgueiro É carnaval E representa muito Boa noite André Boa noite Como ele falou Meu nome é Eros Trabalho aqui na rádio também É o seguinte Eu me lembro que você Tinha uma proposta Na época das eleições Que você disse que iria Abrir a quadra Transformar a quadra Mais social Com mais evento Isso seria uma captação De mais recurso E isso mantém? Você já tem essa ideia? Já tem um plano pra isso? Já temos Foi que A gente praticamente Tá em cima do carnaval Mas depois Quando o carnaval Assim que o carnaval terminar Botar isso tudo em prática Eu acho que a quadra do Salgueiro Tem que funcionar diariamente Trazer marcas Marcas de restaurantes Entendeu? Empresas Que possam Captar Fazer eventos Fazer um pagode Fazer vários eventos Pra que as pessoas Que passam pelo Rio de Janeiro Conhecendo Não é só conhecer O samba do Salgueiro Tem que ir lá conhecer A quadra Conhecer a história O departamento cultural Passar pra essas pessoas O que que o Salgueiro Representa Como começou o Salgueiro As pessoas que Que fizeram pelo Salgueiro E consequentemente Lotar aquela quadra Que voltar aqueles anos 80 Que a quadra era lotada Muita gente bonita Cantando samba lá E se divertindo Não, e ao mesmo tempo Também gerando empregos Ao redor da comunidade Que é o mais importante também Isso é importantíssimo Importantíssimo você gerar empregos Tá certo André Obrigado aí pela tua vinda aqui Eu sei que o final de ano É uma correria A gente agradece o carinho E o respeito Que vocês tiveram com a gente De tocar pros nossos ouvintes aí Todos os projetos de vocês Aí eu me sinto representado aí Pelo seu respeito Agradecendo a Joyce Que é a assessora de imprensa Do Salgueiro agora, né Agradecendo ao Guilherme aí E também ao Gustavo Agradecendo o carinho Que vocês tiveram com a gente aí Estamos sempre à disposição de vocês A gente aqui trabalha Em prol do Carnaval Nosso trabalho é um trabalho com prazer A gente é tudo Carnaval Entendeu? Eu sou compositor de Samba e Redo Ganhei dois Carnavais com sambas meus E tenho a honra de estar falando aqui Pra esse público grande aqui Que escuta a gente hoje domingo No Cidade Samba Não, é um prazer meu Agradecer a oportunidade De estar passando aqui Pros salgueirenses Pro mundo do samba A realidade do Salgueiro hoje E acabou esse negócio de chapa 1 Chapa 2 Agora é o Salgueiro A gente tem que se unir Entendeu? A gente já vem de um processo Que foi muito desgastante Vamos viabilizar as coisas Pra pro Salgueiro poder caminhar Num mar de tranquilidade aí Tá certo Obrigado André Gustavo Obrigado aí pela sua presença aí O Gustavo é o grandão O menor é o menor Já foi o menor um dia A gente que agradece também Aqui todo mundo A oportunidade ao André também Sendo grato a toda Comunidade do Salgueirense De onde a gente veio também né Vindo a Mirim A molecada toda Felizona lá também Vai chegar junto com a gente Alguns vão entrar na diretoria lá Então queria agradecer Todo mundo mesmo Ser grato Gratidão sempre Por todos que ajudaram a gente Tá certo Desejar um feliz aniversário também Obrigado querido Obrigado Valeu Guilherme Obrigado aí pelo carinho Pelo respeito irmão Valeu obrigado vocês E agora vou assinar Embaixo o que o Gustavo falou Já falei muito Mas é isso Vamos pro carnaval agora Que falta pouquíssimo tempo E já quinta-feira Ensaios já tem Já tá rolando lá na escola E é isso aí E quem quiser sair do Salgueiro Tem chance ainda De algum batedor aí Que queira Fazer teste lá Então agora a gente vai reunir a galera A gente vai Ver como é que tá Vamos reestruturar tudo de novo Mas Talvez sim Tá certo Beleza Vamos escutar então o samba do Salgueiro É o tambor que pediram Foi isso? Isso Vamos Vamos se encerrar aí Agradecendo Essa nova fase do Salgueiro Cantando um grande samba do Salgueiro Também aí Força Salgueiro Valeu presidente Valeu diretores Valeu Salgueiro Valeu Salgueiro Vem o tambor Vem o tambor do Salgueiro É o tambor do Salgueiro É o tambor do Salgueiro Vem o tambor do Salgueiro A festa é popular, seu ritmo é canta, e top levanta, e o povo quer dançar, é de lado até a comunidade, partilha, que fascina, esperança social, transforma, ensina, ao mundo que é um top especial, é show, é show, é show de carnaval. Vem no sabor da academia, que a frioz da bateria vai te arrepiar, repite o tamborim, sou do cachifadeiro, salvo o mestre do salveiro, o som do mito é boleco, Vou lá, vou lá, vou lá, e proa pelo ar, e vai de meu coração, como eu mostro, o lugar, e vai de a alma, recina, e vale de Deus. Música